que registrem, façam o seu registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. A finalidade da reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Registra-se a candidatura do deputado Gil Pereira para o cargo de presidente da comissão e a candidatura do deputado Ulisses Gomes para o cargo de vice-presidente da comissão. Em votação, a candidatura para o cargo de presidente. Os deputados para um, por sua vez, votem no seu candidato ou em branco, se assim desejarem. Para o cargo de presidente, tendo como candidato o presidente Gil Pereira, eu consulto o voto do deputado Ulisses Gomes. Gil Pereira, presidente. Deputado Cássio Soares, como vota. Eu voto o deputado Gil Pereira para o presidente. Deputado Gil Pereira. Voto o deputado Gil Pereira. O meu voto também vai para Gil Pereira como presidente. Votação para o cargo de vice-presidente. Os deputados, cada um, por sua vez, votem no seu candidato ou em branco, se assim desejarem. E eu consulto novamente o deputado Ulisses Gomes, como vota. Aceito a indicação, voto em mim mesmo. Ulisses. Deputado Cássio Soares, como vota. Voto Ulisses Gomes para vice-presidente. Deputado Gil Pereira, como vota. Voto deputado Ulisses Gomes para vice-presidente. Eu também confirmo o meu voto para vice-presidente, para o deputado Ulisses Gomes. A presidência, Plocama, eleitos para presidente o deputado Gil Pereira e para vice-presidente o deputado Ulisses Gomes. Declaro, empoçado como presidente o deputado Gil Pereira e passo a quem passo a direção dos trabalhos. Na oportunidade, agradeço os companheiros Ulisses Gomes, o Cássio, o deputado Luiz Humberto, pela oportunidade. Declaro, empoçado como vice-presidente, o deputado Ulisses Gomes. E a presidência designa o deputado Cássio Soares para ser o relator da matéria. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje, às 15h45, com a finalidade de apreciar o parecer, a PEC nº 40, barra 2019, no primeiro turno, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos.